Eu Aprendi Eu Aprendi Meu Deus tem a comporta cheia de perdão Eu só vou fazer o bem A quem o bem me faz Minha mão não estenderei a qualquer um Jamais eu aprendi Eu Aprendi A não ter compaixão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão Eu aprendi a não ter compaixão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão Porque o exemplo é Pedro, que eu demor devia Na minha bebida, foi o Pedro bebida Na minha comida, sempre repartia Cheguei na era Pedro, uma bicharia Mas o galo nem cantou e o danado pegou a minha moradia Mas o galo nem cantou e o danado pegou a minha moradia Eu não posso, não posso aceitar, não tem explicação Só Deus tem a comporta cheia de perdão Eu só vou fazer o bem, até o bem Me faz Minha mão não tem direito a qualquer coisa Mas eu aprendi Eu aprendi a não ter compaixão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão Uma falsidade é triste, não há que resistir a uma ingratidão